A arte, ela mexe com essa coisa de causar alguma coisa ali na gente, um desconforto. Porque rolou um ciclo mesmo, assim. A música, ela foi mais uma ferramenta pra gente se encontrar. Pra mim, a gente fica vivo através do que a gente faz. Sucesso é uma avó que mima. Fracasso é uma mãe que educa. A gente viveu essa época do rock, né? Que o rock era o som que a molecada, assim, no geral, tava mais em alta. Hoje em dia, eu acho que mudou isso, né? E acho que isso tinha muito essa parada da facilidade, né? De você conseguir ter um resultado maneiro, né? De você pegar uma guitarra, aprender poucos acordes, aprender poucos grooves ali. E botar uma letra da tua vivência, do teu cotidiano e conseguir chegar num resultado maneiro. Então, acho que isso, né? Já meio que encaminhou a gente pra essa pegada de... Autoral. De autoral. A gente cresceu na década de 90 ali, né? No começo dos anos 2000, a gente era adolescente. Então, nessa época, não era pegar um celular e acessar um filme, uma série. Não tinha isso. Ou você tinha televisão em casa, e se não tivesse televisão, geralmente era música, né? Então, rolava muita música na casa do meu pai. Minha mãe também tinha isso, mas eu não tinha nenhum músico na família. Aí, quando tinha uns 16, 17 anos, eu fui começar a aprender violão de convivência com o Danilo. Tocando, estando com ele, a gente brother ali, comecei a querer aprender. Entrou tarde na minha vida. Mas, acho que o background das coisas que eu escutei, que meio que formaram ali meu arcabouço musical, vem muito de antes, né? Da infância, das coisas que eu escutava. E, por isso, como minhas irmãs um pouco mais velhas que eu e também meu pai gostava de comprar disco, eu acabei ouvindo muita coisa, né? Eu comecei bem pequeno também, com a influência dos meus pais. Meu pai curtia muito música clássica, então ele comprava o bolachão assim. Tinha uma coleção de número, então ele tinha 100. A gente ficava ouvindo com o meu pai música clássica. E minha mãe mais Tom Jobim, MPB, João Gilberto, enfim, Vinícius de Moraes. Ela gostava muito, tinha a coleção de Vinícius de Moraes. E já os meus irmãos mais rock and roll, que aí era mais Iron Maiden, Sepultura, Titãs. Enfim, comecei essa escola do rock com os meus irmãos. E aí depois, mais adolescente já, com o Danilo na escola, comecei a pesquisar mais o punk. Pelo lado do meu irmão, comecei a ouvir rap. E na nossa adolescência também, muito funk carioca, muito, fez muito parte. É verdade. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Depois a gente teve uma banda antes do Brasa, que era mais influência de punk rock californiano, punk rock Brasil também. E aí depois veio mais o reggae com o Bob Marley e as influências do reggae. Primeiro eu e o Nicolas com 14 anos. E depois o Victor foi... A gente se conheceu, tinha um brother na minha sala também, da época de colégio, que morava no prédio dele. Eu fui me enturmando até conhecer ele. Aí a gente ficou amigo, né? Eu era amigo de amigos dele, a gente ficou amigo. E aí começaram a frequentar a casa um do outro. Nessa eu fui começando a aprender a tocar violão, começaram a fazer umas músicas. Dali rendeu o Forfã, a gente começou o Forfã. Depois a gente chamou o Nicolas pra tocar. Depois passaram-se anos, a gente se profissionalizou. Conhecemos o Pedrinho. Nessa pegada do Família Gangsters, inclusive, abriam alguns shows do Forfã na época. Foi muito desse lance, né, cara? Tipo, a música foi mais uma ferramenta pra gente se encontrar, né? Curtir. Por isso que eu falei que o rolê de música é uma coisa, o rolê de banda é outra. E as duas coisas têm uma interseção, assim, né? Mas o lance começou de uma maneira muito verdadeira mesmo, muito natural, assim, sabe? Não foi um lance, pô, vou estudar música. Com dez anos eu sabia que ia estudar música e eu vim estudando picado depois, assim, né? Até hoje eu acho que sempre vou estudar, mas... É... Um plano de carreira espontâneo. É, foi um plano de carreira espontâneo. Antes de ter qualquer lembrança de algum artista, assim, ou de algum gênero que eu curtisse escutar, eu lembro que, muito pequenininho, assim, a música já era uma parada que me chamava muito. Então, eu vim um comercial na TV, eu decorava o jingle, assim, duas vezes que passava eu já decorava a letra e vários eu sei até hoje, inclusive o Vitor, a gente já trocou ideia disso, né? De diva. E a gente sabe um jingle, cara, sei lá, de mais de 30 anos, assim, não sei como. E aí, tudo que era som, assim, né? Às vezes, tipo, descia de elevador, aquele elevador velho de porta sanfonada, eu... Eu sabia qual andar tava pelo barulho, assim, saco? Então, eu prestava muita atenção em tudo que era som. E aí, quando eu fui começar a entender o que que era música, o que que era, né? Cada gênero, cada artista, que eu realmente falei, cara, eu gosto muito disso e... E aí, meio que isso se tornou um pouco norte da vida, assim, né? E já fui estudar e tal, fui ter banda, né? Aliás, fui ter banda primeiro, depois fui estudar. Uma maneira de falar que teus pais estão da arte também, então... É, meus pais... Tu vem de uma família artística, né? De certa forma, como tu falou, pô, vou estudar música... Acho que a gente foi bem recebido, né? Sim, eles deram uma força. É, porque, por exemplo, meu pai é militar, o do Nicolas também, assim... E... Teve um entrave, assim, num... Não, não. Não? Pra mim, teve pra caramba. Só falaram... Continua estudando. Aham. Não vai repetir de ano, mas... Beleza. E a última coisa, só pra tu voltar, engraçado, que o pai do Vitor... Que é mais tranquilo, assim... E aí, eu lembro que no meio da banda, assim, o Vitor tava fazendo censes aeronáuticas, aí o pai dele chegou pra ele. Preciso conversar com você. Preciso conversar com você. É uma coisa séria. Meu filho. Passar faculdade. Não pode atrapalhar a sua banda e tudo mais, assim... Escreva porque não tem o dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe ao som do timbal e o agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Segue o baile. Segue a vibe até o amanhecer. Que momento no talento faz-se o merecer. Troca o disco, corre, disco, vamos sem dublê. Há bem cedo que não se pode perder. A massa reunida é um lazer só. Vai da bunda, se diverte, é um deflore. Que vem numa embolada, vai no funk, vai no rádio. A granja aberta na pingada hardcore. Escreva porque não tem o dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe ao som. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Segue a vibe. Não sou uma rivê. E a danada da cachaça é massa, faz arder. Respeito do direito, a quem quer karatê. Mas eu só fico no THC. A massa reunida é um estampinho. Vai limitar mais que ouro e marfim. Seguindo na jornada, não se compra, não se paga. E você se diz ainda bem que eu venho. Vai, 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 vai. Um freestyle, do cimbale, Que vale. Segue o baile. Um freestyle, do cimbale. Que vale. Segue o baile. Escreva porque não tem o dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe ao som do cimbale. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Escreva porque não tem o dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe ao som. Agora é a única coisa que vale. A conserta, volta pro tom. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Que rolou um ciclo mesmo, assim, né? A vida feita de ciclos. Não tem jeito. E aí, né? A gente teve durante 15 anos o Forfano, as três. A gente começou muito, moleque, né? Como eu te falei, de uma maneira meio assim... Um plano de carreira quase que forçado, assim, né? Vai. E o Pedrinho também é o maior tempão. E o Pedrinho também teve muito tempo de Família Gangsters. Foram 11 anos, sei lá. Por aí. É... Então, acho que até... Tanto no Forfano quanto no Família Gangsters, teve esse lance do autoral muito forte. E desde muito novo... É... Se não chegar e armarrar um conceito, né? O conceito... Cria depois, né? É, o conceito... Primeiro grava, primeiro faz, depois vai decidir conceito. É... E aí, cara, o ciclo se encerrou aqui, né? Lá no Forfano. Se encerrou também lá no Família Gangsters. E... A gente já tava imergindo, assim, muito no reggae, no raga, nessas vertentes jamaicanas, assim. Num som mais power, saca? E dançante ao mesmo tempo. É... O Pedrinho tem super essa pegada, sempre teve também. De muita música brasileira também, misturada nisso tudo. E... E a gente acabou... Nessa imersão acabou vindo o Brasa, cara. Que foi uma banda que a gente conseguiu criar com calma um conceito, uma logo, uma cor. Acho que no Brasa a gente teve uma possibilidade de pegar uma tela em branco, sabe? Assim... Não em branco, porque todo mundo já traz bagagens, né? De outras histórias, de outros projetos. Mas a gente teve, como o Danilo falou, a oportunidade de pensar antes. Ao invés de ir fazendo e depois pensar no que foi feito e amarrar aquilo com um conceito, né? Eu fiquei muito emocionado que quase te dei um beijo. Logo depois escolhi aquele pão de queijo. Estou no sonastério, logo nós vamos gravar. E eu tô sempre ansioso pra mais tarde. É, a gente tenta trabalhar bem essa parte também do visual, né, cara? Do audiovisual. Não parece muito não, assim, mas... Do gráfico e tal. Hoje, por exemplo, eu tava perguntando da calça aqui que eu tô anoiado de estar quebrando a palheta. Porque essa calça aqui é azul, né? E a gente fica naquela de vamos usar cores quentes. Que faz diferença no final das contas, entendeu? Se você vai usar a projeção. Sei lá, às vezes eu vou ver um show irado. Pô, e aí tem um telão atrás. Aí um baita de um artista e fica passando o anúncio do patrocinador atrás. Cara, o show é uma experiência. Você tá ouvindo, mas você tá vendo, entendeu? Então o que tá no telão precisa conversar com o que tá na música. Não é que precisa, mas se conversar, eu acho que torna aquilo mais impactante. E conversar com a música que veio e conversar com tudo, né? Exatamente, entendeu? Então no Brasil a gente, já desde o começo, e não só no começo, hoje em dia também vira e mexe a gente senta pra debater isso, assim, né? Isso vem à tona, assim. É, entender a importância de vários elementos, né? Não só a música. Entender a importância do telão, das cores, da roupa... Do clipe. Do clipe, da dança, né? Da tipografia. De tudo. Que tudo faz parte, né? Instagram... O geral tá convocado, hoje não tem sessão. Se é leque, tá ligado, faz a transição. Se é louco, que bailado, desacreditei. Só o neg que tá lançado, chama no delay. O grave quando bate, levou o tumulão. Quem tá perto da caixa, sente mais a pressão. Geral tá convocado, hoje tem sessão. É brisa, é brasa, é braça, é bala de canhão. E quando cai a noite, cada coração. Pede poesia, pede mais que pão. É transpirando a existência que é pra dar vazão. Tristeza e aflição não pagam conta, não. Quero saúde e paz, o resto eu corro atrás. Eu sei que a consciência cobra e é o maior dos tribunais. Que é vida, vida vivendo em nós. Na batida, tem melante e voz. O geral tá convocado, hoje tem sessão. Se é louco, que bailado, desacreditei. Só o neg que tá lançado, chama no delay. O grave quando bate, levou o tumulão. Quem tá perto da caixa, sente mais a pressão. Geral tá convocado, hoje tem sessão. É brisa, é brasa, é braça, é bala de canhão. Já chega chegando, chega no ridim. Sempre respeitando quem não tá afim. Coloca o alto-falante, a gente faz voltim. Redimindo a rua, nego não tem fim. Eu sou do dancehall, depois do pôr do sol. Porque só misturando tudo, haverá o overall. E as vida, vida vivendo em nós. Na batida, em melante e voz. O geral tá convocado, hoje tem sessão. Se é louco, que bailado, desacreditei. Só o neg que tá lançado, chama no delay. O grave quando bate, levou o tumulão. Quem tá perto da caixa, sente mais a pressão. O geral tá convocado, hoje tem sessão. É brisa, é brasa, é braça, é bala de canhão. Não sou do dancehall, depois do pôr do sol. Porque só misturando tudo, haverá o overall. E a vida, vida vivendo em nós. Na batida, em melante e voz. O geral tá convocado, hoje tem sessão. Se é louco, que bailado, desacreditei. Se é o neg que tá lançado, chama no delay. O grave quando bate, levou o tumulão. Quem tá perto da caixa, sente mais a pressão. O geral tá convocado, hoje tem sessão. É brisa, é brasa, é braça, é bala de canhão. Tchau. 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 Se no fundo nunca houver sentido nada Destrido do escudo e de uma tonelada Um sofrimento agudo, ferida cicatrizada Tudo sempre certo, quase nada resolvido Com rima ou sem rima para encontrar os seus motivos Lutar por uma causa, amar, criar um filho Compreender o ego ou buscar o próprio brilho Cada um é o que sobrou de ontem, o que juntou de tudo Diretor, protagonista, roteirista do seu mundo É vítima e culpado, castigo e recompensa Esteja em nós o nosso reino, perdoa nos tanto ofensa Viver com a urgência de que houvesse uma só vida É a paciência leve de que a vida é infinita Ninguém sabe a verdade, mas nunca será tarde Enquanto um problema for uma oportunidade Eu quero poesia que preencha o meu peito Pra me provocar, para entender o meu defeito Uma poesia pra fortalecer a meta Aquilo que te faça acelerar a bicicleta Cada um é o que sobrou de ontem, o que juntou de tudo Diretor, protagonista, roteirista do seu mundo É vítima e culpado, castigo e recompensa Esteja em nós o nosso reino, perdoa nos tanto ofensa Luz, é um milagrão teste, é um sonho, uma cruz Diz pra mim qual é o rosto de Deus Talvez seja o seu, talvez seja o meu Oh, na dor, tu sou luz É um milagrão teste, é um sonho, uma cruz Diz pra mim qual é o rosto de Deus Talvez seja o seu, talvez seja o meu Talvez seja o seu, talvez seja o seu A gente vai encontrando as formas de equilibrar isso tudo As personalidades, as vontades E é sempre um desafio Mas acho que esse desafio é que move e que enriquece também Sem querer Mas é que também, cara, a gente chegou numa fase De vida, de bagagem Que eu acho que cada um sabe um pouco fazer Todas as partes do processo Desde que todo mundo aqui sabe fazer uma letra Fazer uma melodia, sabe fazer uma harmonia Sabe gravar, sabe Fazer um post Fazer um post, sabe Criar um conceito de um clipe Roteirizar, ter uma ideia Achar um diretor, uma diretoras Chamar uma galera de figurino A galera já sabe, assim Então, por isso que a gente tem que realmente Ter esse esforço pra somar, assim Não é uma linha de produção Que um faz a melodia, outro faz a letra A gente faz junto, assim Acaba que a gente se soma e se cobre, né Quando um tá mais fazendo uma coisa O outro vai fazer, enfim Mas é o que a gente tava falando No começo, você falou É uma grande escola também, assim Um grande exercício, né De, pô A gente também tem outros projetos Com outras pessoas e solos Tipo, eu lancei um disco solo em 2019 O Danilo tem o da Bossa Que é um projeto com um amigão nosso, Jean Charnot Também, que funciona os dois E o Pedrinho tem as coisas dele Produções Até o trabalho solo que vai sair agora O Danilo tá pra lançar um disco também solo O Danilo tem dois livros lançados Dois, né? Dois lançados O Nicolas já fez um programa de entrevista também No Twitch, enfim A gente se desdobra em outras coisas Então, trabalhar sozinho Também, sozinho e com outras pessoas Também é uma coisa que traz Depois, uma reflexão muito legal Sobre esse trabalho aqui junto, entendeu? Por mais que tenha os momentos de tensão Por mais que tenha as negociações De vaidade, de ego Que, às vezes, não é por mal É de ponto de vista, entendeu? Por mais que tenha essas negociações Às vezes, quando você também Toma conta de tudo Ou pode apitar mais Também tem o outro lado da moeda Porque, pô Cara, às vezes eu queria muito Que eles estivessem comigo pra dizer Se o refrão vai ficar mais legal Com aquela frase ou com aquela outra, entendeu? Mas o fato é que ter esses projetos Assim, que a gente Essas produções fora a brasa Deixou muito mais leve o lance Exatamente Lógico Cada vez mais O que acontece? Se a gente for chamar de mainstream O que é Mídia O que define Quem vai nos programas de massa De televisão Mesmo que esteja streaming E tal O que tá nas playlists É Ainda Vai pegar De alguém que começou ali No Underground Entendeu? Tipo assim O João Gomes Porra, bombando lá Da pisadinha Ele tava produzindo os vídeos dele Lá no TikTok E começou a bombar Até que alguém viu Entendeu? Como Provavelmente o Jonga Em algum momento Teve lá produzindo No estúdio do Brother Ali na quebrada dele É, difícil alguém apostar Em alguém cru, né? Entendeu? Então acho que Depois, cara Que teve essa transição Da internet E de que O A possibilidade de gravar, né? Tipo Na década de 70 A 80 Você não tinha como gravar Na sua casa, cara Entendeu? Não tinha home studio Não tinha possibilidade Então A gente pegou ali O primeiro momento disso Entendeu? Do Napster Do Mirk Depois o MSN O ICQ A galera Mandava música um pro outro Ficava baixando Duas horas uma música Entendeu? Aí veio o Orkut Com aquela comunidade Discografias e tal Tipo De lá pra cá Eu acho que Quase tudo Nasceu meio Disso que a gente chama De underground Pra todos os estilos Sabe? Conquistou um público E aí O mainstream Vem e se apropria, né? Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando se acabar terá valido a pena Cada problema, cada poema, cada dilema Triunfos e traumas, as pedras e as palmas Quando se acabar terá valido a pena Pra chegar até aqui Os risos que chorei e choros que sorri Na frágil harmonia entre não e sim Pra amanhecer o dia amanhecer em mim Vem e faz teu far Dá-me tua cor É preciso mergulhar Eu nas cartas do parô Paraíso para amar Quando a vida tem sabor Vem e faz teu far Dá-me tua cor É preciso mergulhar Nem minhas cartas do parô Paraíso para amar Quando a vida tem sabor E afbevear Vem e faz teu far Se inscreva no canal 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 E do sertão Nascer o mar E do sertão Nascer o mar E do sertão E do sertão E do sertão E do sertão O samba foi... Tentaram suprimir Foi hostilizado A capoeira foi hostilizada Várias manifestações culturais A arte em geral Historicamente no Brasil Ela não é colocada como algo importante Pro desenvolvimento cultural Pra educação do seu povo Entendeu? A gente aprende muito pouco Sobre música na escola Aprende muito pouco Sobre arte na escola E aí, pô De uns anos pra cá Então, com essa parada Que tá rolando aí Mais ainda, né? Isso... Uma política de governo, né? Asfixiar a arte O artista como vagabundo Ou o artista como Simplesmente A pessoa que vai entreter a massa Entendeu? Então, a primeira dificuldade Que tem no Brasil É essa, assim É difícil E depois a dificuldade Do ser humano Da parada do algoritmo Essa parada é muito doida, né, mano? E de como o ser humano Lida com as redes É isso que eu ia falar Eu acho que uma dificuldade Mesmo é Realmente a gente tá muito Agora na mão No lance do algoritmo, né? Na mão das redes mesmo E eu acredito também Que o pagamento Da tua música rolando online, assim Essa compra Essa venda da música ainda Eu acho que ela é Tá distante de um acordo justo Pro artista Pra quem compõe Pra quem toca E não tem muito como auditar, né? Não tem muito Muito difícil, né? É tudo muito recente Então as leis estão se formando agora, né? E pra finalizar Eu acho que a dificuldade Também de uns anos pra cá Cada vez mais É a dificuldade econômica Que tá muito difícil A gente Pegar um avião Pra ir pra região norte Nordeste principalmente E isso é muito triste Muita gente que gosta da gente Pergando Por que vocês não vêm? Vocês não querem vir? E a gente é doido pra ir E tá muito difícil realmente, cara Como reflexo De toda essa Dificuldade econômica Enfim Isso acaba inviabilizando Muita logística Muita produção É quase uma passagem Às vezes uma passagem Pra Argentina É mais barata Do que é uma passagem Com certeza Então isso é surreal, saca Andei tentando, andei Andei forçando, andei Andei errando, mas andei Andei, andei E pôs a culpa em quem? Se a culpa é de ninguém Pra cada um a cara pulsa que convém Pra cada um a cara pulsa que convém Andei tentando, andei Andei forçando, andei Andei errando, mas andei Andei, andei E pôs a culpa em quem? Se a culpa é de ninguém Pra cada um a cara pulsa que convém Andei tentando, andei Andei tentando, andei Andei forçando, andei Andei errando, mas andei Andei, andei E pôs a culpa em quem? Se a culpa é de ninguém Pra cada um Tá na pista da onda, saiba Tu vai cair, tu vai cair Tá no fundo do poço, saiba Tu vai subir, tu vai subir Caminhando a pé Pode vir o que vier Hoje ser o meu valor E pra seguir com fé Uma vez chama a maré E a flor, o beija-flor Andei tentando, andei Andei forçando, andei Andei errando, mas andei Andei, andei E pôs a culpa em quem? Se a culpa é de ninguém Pra cada um a cara pulsa que convém Andei tentando, andei Andei forçando, andei Andei errando, mas andei Andei, andei E pôs a culpa em quem? Se a culpa é de ninguém Pra cada um Tá na pista da onda, saiba Tu vai cair, tu vai cair E tá no fundo do poço, saiba Tu vai subir, tu vai subir Aproveito o poço, moço Às vezes sei que é osso, moça Caminhando a pé Pode vir o que vier Hoje sei o meu valor Pra seguir com fé Uma vez chama a maré E a flor, o beija-flor 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 Bom, sucesso é uma avó que mima, fracasso é uma mãe que educa. Essa é a distinção. Como diria o Dedéco, sucesso é viver a vida do seu jeito. Exatamente. Quero ver você mostrar a batida que tem dentro do peito. É, cara, sucesso é uma... Geralmente, quando você tem sucesso, é mais fácil estar feliz, né? Tá na felicidade. Mas isso é uma outra coisa que é inerente a qualquer carreira, pra além do artista, né? O lance do sucesso, você compõe uma música, grava e tudo mais. Tem vários tipos de público que podem gostar, né? Tem a massa, assim, a galera mais massa brasileira, assim, que comunica que é mais popular, pode aderir ao teu som. Tem a galera que é mais conceito, que são os músicos e musicistas, a galera mais da arte, a galera mais entendida, assim. Que é o que chama hypá, né? Quando a galera... Certa galera gosta, assim, específica, gosta do teu som, né? Cara, e tem você mesmo, assim, saca? Essa é a grande parada. E... Eu particularmente, assim, quando tem uma música com brasa que eu faço, assim. Quando eu tô sozinho, saca? Eu abro uma cerveja, assim, ponho, dou o play, sozinho. E eu ouço aquilo, eu me emociono... E tu quer repetir mais umas 10, 20 vezes, né? Com o que eu fiz, com o que a gente fez, sabe? Tipo, cara, e ponho 20, você sabe o que eu sou, né? Eu ponho, não, 120, né? Isso, pra mim, é um sucesso, assim. Pra mim, tá? É você se emocionar com o que você fez em conjunto, ou o que você fez sozinho, viu? Esse é o grande sucesso da arte. E felicidade, cara, são conjecturas, momentos, assim, eu acho, de vida. Picos, assim, de felicidade, assim, né? Ter sucesso, talvez, ajude a ter felicidade. Talvez, e ser feliz, talvez, mais frequentemente, ajude a ter sucesso. Mas são duas coisas, acho que, distintas, assim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.